Marcelo, justamente sobre esse ponto que eu queria tocar a gente pega as finanças do Santos no ano passado tem um número muito expressivo com venda de atletas 216 milhões claro, boa parte desse valor é por conta da venda do Rodrigo e aí quando a gente olha para um cenário futuro agora como o Euler já disse com pouca utilização da base e aí você não encontra um grande talento para uma venda dessa a gente imagina que o Santos tem uma queda significativa nesse valor não só por conta dessa utilização mas claro, por conta da pandemia que está afetando o mercado e os valores não serão os mesmos isso a gente pode imaginar mesmo com a questão do euro agora o que me chama a atenção esse valor é muito alto e é claro, isso não é um problema isso é uma coisa boa para o Santos que sabe vender bem seus atletas mas em relação a esses raios vende com valor expressivo mas uma questão que me preocupa é quando a gente olha as receitas que a gente considera aqui na Plur e que vem com participação direta do torcedor que são receitas de Match Day que é sócio mais bilheteria tem questão de loja própria toda a questão envolvida com marketing PPV e tudo mais o Santos aí tem arrecado a 71 milhões mas por exemplo o Bahia arrecadou 73 então o Bahia tem uma torcida duas vezes menor que o Santos arrecada mais com o seu torcedor nessas frentes de receita com o torcedor mais do que o Santos quando a gente pega a marketing mais comercial do Fortaleza Superior do Santos é quase próximo o Fortaleza arrecada com sócio mais bilheteria 31 milhões é próximo dos 35 que o Santos arrecada Fortaleza tem de acordo com uma pesquisa nossa aí da Plur cerca de um milhão de torcedores Santos tem mais de 5 então eu queria saber a tua opinião em relação a essas receitas que vem do torcedor se você acha que isso é algo que é cultural do torcedor do Santos não consumir tanto com o clube ou se isso é algo que não é estimulado ele não está sendo estimulado a consumir então que você fizesse uma avaliação porque é claro a pandemia vai afetar todas as frentes de receita isso a gente tem falado aqui inclusive direito de transmissão a gente imagina aí que tem um impacto também nisso agora o ponto é o clube vai precisar extrair está precisando extrair também dessa questão do torcedor então como você imagina aí um futuro até para os próximos anos e uma avaliação de como tem sido trabalhada essa questão pelo clube já que tem um valor aí inferior até a clubes com menos torcida do que o Santos é um reflexo de gestão Monir porque comparado a gestão da década passada eu acho que quando você tem transparência quando você cria no mercado uma credibilidade com os seus parceiros onde você tenha a certeza de que o clube esteja num caminho progressivo caminhando para alcançar novas metas não é o caso que vem acontecendo no Santos nos últimos 10 anos ao contrário o Santos além de retroceder no aspecto esportivo ele também cai em outras áreas como essa para você ter uma ideia a relação hoje do clube com o seu associado ela está prejudicada demais porque houve uma política interna para terceirização desse tipo de trabalho na secretaria tivemos já três ou quatro empresas a partir de 2010 onde isso poderia ser facilmente administrado e controlado pelo clube na sua secretaria e ao contrário disso nós tivemos problemas sérios de relação com essas empresas essas empresas cujo cadastro permanecem com elas no rompimento o clube teve dificuldades de alcançar esses cadastros e automaticamente o controle isso significa o que? A sua relação com o seu quadro associativo ela é horrorosa ela é péssima o Santos que tinha na nossa gestão uma meta de alcançar nos seus 100 anos 100 mil associados nós findamos 2009 nós tínhamos cerca de 35 quase 40 mil associados caminhávamos para alcançar os 100 mil sócios hoje você tem menos de 20 mil associados pagantes assíduos no clube então isso é o reflexo do problema interno que existe um dos que possa gerar dificuldades na sua arrecadação cai a arrecadação cai automaticamente o tipo de relação que existe do Santos com o quadro associativo e com o torcedor significa também que você não cresce em termos de ter um aumento da sua receita nessas áreas e automaticamente você também tem junto ao mercado dificuldades o Santos teve dificuldades porque mesmo no ano passado tendo atrativos como o treinador como a equipe que atuava bem o Santos não teve os parceiros os patrocinadores nem o master principal da camisa eu acho isso inaceitável eu acho inadmissível um clube da grandeza no Santos não explorar uma receita como essa que todos devem ter principalmente quando você tem metas a alcançar no aspecto financeiro então é inadmissível que o Santos não almeje e não brigue não lute através óbvio as dificuldades estão aí não agora da pandemia mas a dificuldade econômica existe mas eu acho que independente da realidade da dificuldade financeira das empresas é muito mais hoje a questão da administração do clube de algumas talvez terem uma certa dificuldade ou até receio de associar a sua marca com os problemas hoje existentes no Santos Futebol Clube isso é uma realidade somado a isso nós tivemos também problemas na questão de negociação dos critérios dos televisionamentos nitidamente o Santos foi muito prejudicado aliás todos os clubes foram prejudicados nessa questão da relação envolvendo critérios de televisionamento alguns muito beneficiados no caso do próprio Flamengo o Corinthians e outros muito prejudicados eu acho que isso tem que ser imediatamente revisto porque nós não podemos criar uma uma linha como existe em alguns países da Europa como na Espanha que tem Real Madrid e Barcelona no Portugal que tem Benfica Porto então a realidade do futebol brasileiro é bem diferente da realidade de outros centros da Europa aqui nós temos no mínimo 15 grandes clubes do futebol brasileiro que merecem ter sempre um certo destaque de acordo óbvio com a sua tradição com a sua história e com a sua grandeza mas no atual momento da forma como se discute eu acho que é muito oportuno até a medida provisória que saiu agora recentemente que está para ser promulgada na Câmara eu acho muito interessante essa medida para os clubes nesse momento porque fará com que tudo seja reavaliado reformulado óbvio existe um contrato em vigência mas existem também a própria exploração dos direitos internacionais dos clubes onde o Santos deve prevalecer através desse momento porque o Santos tem uma marca o Santos continua sendo um embaixador do Brasil no mundo então eu acho que o Santos tem muitas perspectivas em termos de recuperação da sua parte financeira mas dependerá sempre da gestão dependerá da sua filosofia da meta com que os dirigentes estejam sempre lutando e tendo como prioridades os seus trabalhos a gente nota exatamente um retrocesso nós não vemos assim um olhar futuro prevendo coisas positivas a gente vê sempre algo que está sendo feito para contornar problemas passados e infelizmente diante do passado o Santos está sempre olhando no retrovisor olha no retrovisor os outros estão passando e o Santos está ficando isso é muito preocupante Euler legal Marcelo a gente já está caminhando para o fim eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que você falou da marca Santos talvez a gente tenha visto poucos clubes brasileiros ter tanta relevância internacional ter uma marca tão grande ter um garoto propaganda tão grande tão pouco explorado e talvez seja o caminho para a saída dessa crise que está acontecendo no clube talvez de captação de patrocínios investidores numa live recentemente aqui com o Ademir Quintino ele falou sobre isso sobre a possível reforma que aconteceria foi anunciada sem mesmo ter um contrato assinado e alguns outros problemas então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a imagem hoje do clube dentro do país e fora e o potencial dessa marca que é algo que tem algumas pesquisas que mostram que é a equipe brasileira mais lembrada fora do país principalmente na Ásia no Oriente Médio então eu gostaria que você fizesse um paralelo sobre isso aí falando sobre o potencial de crescimento É, eu cito um fato interessante porque o Santos vivia de uma marca Pelé Pelé associado ao Santos o Santos teve uma grande vantagem a partir do novo milênio o Santos associa a sua marca ao Pelé associa associa ao resgate da autoestima do torcedor com Robinho e Diego associa depois com Neymar e Ganso o Neymar até hoje é uma referência então você tem uma marca muito forte a marca onde você tem o Pelé você tem Robinho você tem Neymar você tem uma recuperação nítida de um clube onde não tem rejeição diferente de clubes da capital você tem aquela rivalidade entre eles ali o Santos não tem a mesma rejeição de todos os demais clubes o Santos é um clube simpático o Santos fez a sua história jogando no Maracanã jogando em São Paulo jogando no mundo aquela geração fantástica que até então era saudosista mas a partir de 2000 virou a ser mais imediata virou a ter uma geração mais jovem de crianças que queriam fazer aquela coisa como aquelas filulas do Robinho e do Diego depois o cabelo do Neymar recuperamos esses meninos que eram os pais são paulinos corintianos palmeirense esses meninos começaram a torcer de novo para o Santos então o Santos reconquistou o mercado o Santos ele se apoderou de um momento da sua história muito importante nesse milênio a grave situação aconteceu exatamente fora de campo porque dentro de campo as coisas correspondiam bem diante de um trabalho mas fora dele aquilo que era uma expectativa positiva como vocês citaram que é um orgulho para mim dizer que o Santos tem as maiores referências em termos de revelação de talentos em termos de venda de jogadores isso significa o que? o sucesso de uma política da base isso é o sucesso é aplicar corretamente esse investimento reformulando a base e aplicando no patrimônio óbvio a partir de um certo momento que foi 2010 houve uma mudança drástica da própria política e da filosofia onde ao invés de você continuar crescendo você começou a pegar esses recursos que às vezes foram até mal negociados jogadores mal vendidos imagine como foi a negociação do Neymar que vocês sabem muito bem e outros grandes talentos onde você poderia oferir muito mais recursos financeiros e aplicar no clube e nós geramos o que? Problemas dívidas e essas dívidas tem ocasionado graves situações ao Santos nesse momento então tem que se fazer uma separação daquilo que aconteceu porque muitos torcedores até os mais jovens possam imaginar que isso seja uma corrente vindo desde 2000 2000 houve essa mudança houve a mudança e o crescimento do clube e a partir de 2010 houve uma outra mudança uma mudança negativa onde você ao invés de continuar crescendo o clube agora soma problemas administrativos decisões equivocadas onde o clube ofere recursos financeiros altos como no caso do Rodrigo recentemente para cobrir despesas e dívidas então isso é um problema sério somado a isso nós temos exatamente os problemas de ações nas mais diversas áreas do clube onde você não consegue alavancar receitas não tenha dúvida que eu acho que a pandemia responder a questão do Munir e sua vai ocasionar ainda mais uma situação mais grave porque óbvio tudo vai ser mudado é o momento de se reinventar o Santos acima de tudo o Santos tem que voltar suas origens no que? voltar a investir a base voltar a ter talentos voltar a ter profissionais que correspondam a esse trabalho porque se você não tiver profissionais nesses setores você não pode exigir que haja revelação se você não tem realmente uma política apropriada para isso então eu acho que o Santos tem que fazer a sua lição de casa é o momento certo para que isso aconteça para a gente conseguir recuperar esse longo tempo perdido dessa década o Santos tem a possibilidade de fazer uma outra história nessa nova década como será feita essa história a partir das eleições desse ano no final deste ano nós temos eleições do clube caberá ao quadro associativo exatamente avaliar aquilo que está sendo apresentado em termos de candidatos de propostas para que a gente realmente tenha condições de recuperar o clube porque caso contrário eu acho que nós vamos continuar lamentando situações justificando pandemia ou qualquer outra coisa quando não é esse o problema óbvio existe a dificuldade mas não é o maior problema para se justificar o sucesso de um clube Marcelo a gente sabe que o 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 que é isso?